Eu vou chutar um noob pra muito longe no Roblox, só que primeiro eu tenho que acertar a linha verde no meio pra ele ser arremessado pra longe Não foi tão longe como eu imaginei Mas eu vou tentar mais uma vez, eu tenho que acertar na linha verde do meio e assim o noob vai ser chutado pra mais longe ainda Boa! Só que como vocês viram, o meu chute já tá fraco Tu é fraco, hein? Eu esqueci de passar a força, seu burro É verdade, por isso que o meu chute não foi tão forte Então se eu vier aqui e, opa, a nossa força, eu posso dar upgrade em uma vez ou em 10 vezes Como eu tenho só 200 de dinheiro, eu vou dar upgrade 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ok? Agora a força do meu chute vai tá muito maior do que antes Vamos testar? Vou vir aqui na linha de chegada e, bom, apertei, tá? A gente conseguiu chutar o noob pra muito mais longe Caraca, que legal, então eu posso aumentar minha força cada vez mais Só que pra eu conseguir aumentar minha força, aí eu vou ter que ter mais dinheiro Vamos dar mais um chutezão aqui, acertei no verde Vai lá então, noobzão, pra longe E assim a gente vai ganhando dinheiro cada vez mais Só que eu não vou só uma vez Eu vou dar vários e vários chutes Pra gente conseguir juntar mais dinheiro do que eu tenho agora Porque o noob, ele tá começando e bem mais distante Ei, 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 você! Tá procurando um aplicativo pra assistir filmes, séries E muito mais coisa, sem preocupação? Tô sim, cara, por quê? Então eu te apresento a UNITV E olha só, já consegui juntar 500 de dinheiro Isso é bom, mas não para por aí Eu vou dar mais um chute nele E ganhar mais dinheiro E pra eu comprar mais 10 de força direto Eu vou precisar ter mil de dinheiro E é claro que eu quero mil de força Mas eu vou ter que juntar um pouquinho mais de dinheiro Porque eu não tenho essa quantidade Então noob, vai lá, você chutado? Mais um chutão! Bom, se bem que ele tá indo longe já Mas eu ainda quero chegar ali naquele campo de vitória Então eu vou ter que dar mais um chute E mais outro chute Boa, ele foi distante E agora a gente conseguiu o dinheiro que eu precisava Vamos então atualizar pra mais 10 de força Nossa, eu gastei tudo Mas em compensação, agora eu tenho 18 de força pra chutar Vamos testar se a gente vai conseguir chegar lá na primeira vitória Eu vou ter que acertar certinho no verde Chutei e... Vamos ver... Hum... Quase ele chegou Só que foi bem mais distante do que a última vez, tá? Para não pensar, tá muito perto de chegar ali No mundo de vitória Então eu preciso de muito mais força do que eu tenho E bem aqui atrás Eu posso comprar um pet Que vai me ajudar a ficar mais forte Mas ele custa 500 de dinheiro Eu acho que eu vou gastar os 500 Pra tentar comprar um pet bom E... Veio um gato comum Ok É bom que ele não não E esse gato, ele dá mais 7% de dinheiro pra gente E aproveitando Eu vou ativar um código do jogo Que a gente ganha mais dinheiro O aplicativo é onde você assiste filmes, séries, animes Em um único lugar Além de você poder curtir canais ao vivo Como futebol, notícias e novelas Você pode escolher de qual lugar você vai assistir Tanto pelo celular, televisão, computador Tudo A UNITV funciona em tudo Como eu sou muito fã do anime Dragon Ball Eu vou pesquisar ele aqui na UNITV E ele tem Eu posso assistir tranquilo Eu acabei de baixar aqui no meu celular E eu tô usando agora E já vou começar a assistir Dragon Ball desde o zero E tô correndo no link dos comentários E comece a usar a UNITV Agora estamos prontos Porque com a ajuda desse gato Eu vou ganhar muito mais dinheiro E a gente vai poder evoluir mais rápido Vamos fazer o teste? Eu vou dar mais um chute aqui Arremessar um lube pra longe E a gente ganhou muito mais dinheiro que antes Hora de dar mais um chute então E vamos ver a distância que vai chegar Nossa Chegou muito perto Da linha de chegada A gente tá muito perto de chegar lá Eu acho que eu vou tentar aumentar na sua vitória Pra eu aumentar uma vez só Eu gasto 160 Então eu vou gastando de 1 em 1 Pra gente conseguir ficar mais forte Agora eu tenho 22 de força Será que a gente consegue chegar até o final? Vamos dar um chutezão E vai noob Chega até o final Nossa Faltou muito pouco cara Mais um pouquinho a gente consegue chegar até o final E ganhar uma vitória Mas ainda tem trabalho pela frente Porque o noob ele não tá ainda tão distante Ele tá chegando perto da linha verde Então eu já sei exatamente o que fazer Pra conseguir força o suficiente Chegar no mundo de vitória Exatamente Comprar mais um mascotezão pra gente Só que dessa vez Eu quero que venha a sorte E... Veio outro gato comum Mas não para por aí Eu posso comprar mais um ainda Então vamos comprar mais um mascotezão E... Veio outro Mais um cachorro comum dessa vez Esse gato tá mais 7% de dinheiro E o cachorro Dá mais 5% de força Nossa Isso é bom Muito bom na verdade E chegou a hora de testar o nosso chute supremo Porque agora eu tenho a ajuda dos pets Vamos ver a distância Que o nosso noobzão vai chegar E pertíssimo Olha só onde ele chega Muito perto do último de vitória Mais um chutezão forte E ele vai chegar lá Eu tô sentindo isso A gente não pode parar Eu tenho que chutar ele cada vez mais perto Opa Pera aí Ele conseguiu chegar Caraca Não é que ele conseguiu mesmo? A gente conseguiu mais um de vitória Pera aí Então depende do chute que eu for dar nele Porque meu chute diminuiu Ahn Quando a gente passa pelo um de vitória A nossa força Ela reseta E agora eu ganhei um de vitória pra gente O que dá pra fazer com um de vitória? Será que dá pra comprar algumas trilhas? Vamos dar uma olhada Olha A gente pode comprar trilhas Não Mas as trilhas são dinheiro pelo visto Só que elas não dão impulsos Elas só são cosméticos Eu vou equipar aqui Só pra ficar bonitinho Olha lá que legal Ah Tem pets mais caros lá em cima Será que a gente pode comprar um pet mais forte Do que tem aqui embaixo? Tem um pet de 5 mil O de 25 mil E eles são bem caros Então eu vou tentar comprar uma skin do Noob Se a gente pegar uma skin legal Talvez ajude a gente Olha as skins que legal que tem Tem que ter essa comum com a boca aberta? Boa Peguei essa Agora a gente tem a skin zíper do Noob É E elas também são cosméticos Elas não me deixam mais forte não Os chutes também são bem cosméticos Mas não quero ter um chute bacana cara O único ruim é que ele é muito caro Custa mil Então tá na hora da gente voltar a trabalhar E continuar chutando cada vez mais Ah ficou faltando a gente aumentar O nosso chute Porque ele tava fraquinho Vamos ver agora a distância que ele vai chegar Porque da última vez não foi tão bom assim Então mega chute E vai pra lá Noob Nossa olha como é que ele tá agora Ele tá com um zíper na cabeça Isso Vai indo pra frente Porque assim a gente ganha bem mais dinheiro Do que a gente tá ganhando agora Mas eu ainda tenho que descobrir O que fazer com essa 1 de vitória Que a gente ganhou Eu não faço a mínima ideia Seu burro É pra você comprar o mundo Como assim comprar o mundo Tá Aqui tá escrito o mundo Será que é aqui que eu tenho que ir Ó dá pra gente comprar esse próximo É Era isso mesmo Eu gastei a minha vitória E comprei a floresta Que legal E agora eu tô em um novo mundo É diferente daquele outro Que bacana Aqui eu posso comprar noobes E os pets também Só que é bem mais caro Só que em compensação Eu acho que a gente vai ganhar bem mais dinheiro Vamos testar Eu vou chutar aqui o nosso noob Eita E ele foi bem mais longe Nossa Ganhei muito dinheiro com isso Caraca Valeu muito a pena ter vindo pra esse mundo O único ruim É que pra chegar no final Desse daqui É um pouco longe Como dá pra ver Mas eu vou continuar chutando o nosso noob Porque olha o nosso dinheiro Ele tá subindo muito rápido Se eu ganhar muito dinheiro Além de eu comprar pets Eu posso comprar também Mais upgrades Como por exemplo Aumentar o nosso dinheiro Duas vezes Cara Eu posso aumentar pra 33 de força De tanto dinheiro que eu ganhei Então eu vou testar aqui Mais um chutezão E vamos ver a distância Que ele vai chegar agora Boa Foi muito longe E a gente quase chegou Na linha de chegada Que agora são 3 de vitória Tá eu vou vir aqui pra esse cantinho aqui do canto E vou chutar o noob novamente Pra ver aonde ele vai chegar Boa Outra passei por ali E ele chegou na metade Mas eu consigo ver a linha de chegada A gente precisa ter 3 vitórias Pra chegar até lá Olha ali Ah eu quero chegar até lá Vamos lá Vamos trabalhar um pouquinho Chutando o noob Pra ele ir mais longe E a gente ganhando cada vez mais dinheiro Olha isso Já tô com 7 mil de dinheiro E vocês sabem o que eu vou fazer né Não Eu não vou gastar com força Eu vou vir aqui E dar mais uns 2 chutes Até chegar em 10 mil de dinheiro Mais um chutezão E chegamos em 10 mil Eu vou usar esse dinheiro Pra comprar pets É a melhor estratégia Vamos voltar aqui pro primeiro mundo Porque se eu conseguir chegar na linha de chegada Ia resetar a minha força Então não ia valer tanta pena Então aqui no primeiro mundo A gente consegue comprar alguns pets E voltar bem melhor Exemplo Esse primeiro pet Ele custa 5 mil E eu tenho chance de pegar um pet raro Vamos ver E... Ok Vem um patinho em comum Mas eu posso comprar mais um Porque eu ainda tenho dinheiro E... Vem outro patinho comum Os patos Eles me dão Mais 8% de força E mais 8% de força também Então eu vou fazer o seguinte Eu vou usar um gato Que aumenta meu dinheiro E vou usar os patos Porque assim a gente ganha mais força também Legal Eu juntei a força com o dinheiro E agora vai ser muito mais fácil De terminar o segundo mundo Vamos voltar pra ele Que é a floresta E vamos dar um mega chutão no Nub Pra ver se ele vai chegar Até além de chegada Vamos acertar no meio Boa E eu acho que ele vai chegar hein Nossa senhora Foi muito distante Tá faltando um pouquinho mais de força Mas se a gente continuar assim Já já a gente consegue Olha só Tá indo muito distante cara Falta pouquíssimo Então eu vou fazer o seguinte Vou comprar mais um pouquinho de força pra gente Agora eu tenho quase 50 de força E chutando ele Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar É... Se bem que chute não foi tão forte assim Tem que ir bem no meio Vai no bisão É... O chute tá indo bugado Mas era pra ele tá indo bem mais distante Do que antes tá Agora foi Boa Uh... Quase chegamos no final Faltou pouquíssimo Ó quase chegamos Tá muito perto A linha de chegada tá ali E eu tô chegando aqui na frente Eu acho que é só questão de tempo Pra eu conseguir chegar até lá Então eu vou continuar chutando sem parar Até a gente conseguir chegar na linha de chegada Porque não falta tanto Dá até pra vocês verem Olha isso Cada vez a gente chega mais perto Depende do nosso chute Se eu chuto certo Ele chega bem mais distante Agora se eu chuto errado Ele não chega distante Nossa Tô muito perto Vamos lá A gente vai conseguir chegar até lá hein Chegamos Boa Pera aí E a minha vida não resetou dessa vez A minha força não resetou Eu continuo com a minha força Opa Chegamos agora É... Eu acho que foi tão longe Que nem contou Porque olha aqui Eu tô com zero de vitórias Eu vou comprar outro pet de 5 mil Não sou bobo Vamos lá pro primeiro mundo O único ruim desse pet É que ele é bem caro Mas se eu conseguir pegar um raro Isso já vai ajudar muito Eu preciso um que aumente o nosso dinheiro E... Outro pato em comum Tá, mas eu quero um pet diferente agora Eu quero pegar um pet raro Que aumente o meu dinheiro E... Um urso comum Dá pra comprar mais dois E... Outro pato E por último A gente conseguiu um urso comum É, não demos sorte nenhuma O urso ele também aumenta 7% do nosso dinheiro Então é a mesma coisa que o gato E eu só posso equipar só 3 pets Significa que eu gastei todo o meu dinheiro à toa Porque eu não ganhei nenhum pet bom Fazer o que? E se eu vier aqui, cara E testar o nosso chute Será que vai valer a pena? Porque eu sei que eu vou terminar É, e a nossa força reseta É verdade Só que com a ajuda desses pets agora A gente vai conseguir ficar bem mais forte Vamos voltar pra floresta mesmo Vale mais a pena Eu vou ter que upar a nossa força de novo Porque a gente perdeu tudo Até conseguir terminar essa corrida Vamos lá Dessa vez vai, hein Tô sentindo Vamos chutar aqui o nubizão E juntar o dinheiro pra só gastar em força Ele não tá indo tão longe igual antes Porque a gente perdeu toda a força que a gente tinha Mas olha só Eu vou dar esse último chute E vou vir aqui e dar um pouquinho mais de upgrade da nossa força Agora eu tenho 36 Eu quero chegar em 60 Mais chutezão Olha só Ele tá parando ali na linha vermelha Só que dá pra ele ir mais distante ainda, hein E agora com o dinheiro que eu tenho Eu posso aumentar a nossa força Uma, duas, três vezes E eu tenho 70 de força Acho que vai ser o suficiente Vamos então chutar o nosso nubizão E a gente chegou no final da corrida Boa Ganhei mais quatro vitórias É, ganhei mais três E eu já posso comprar o próximo mundo O Ártico Esse daqui é bem mais distante pelo visto Mas eu vou testar a nossa força Eu vou dar um chute mega fraco É... Não foi tão distante assim não Mas eu ganhei muito dinheiro pelo visto Então vamos de novo aumentar a nossa força mais uma vez E vamos ver aonde eu vou conseguir chutar o noob Tá, ele conseguiu ir muito distante Mas eu não consegui ver a linha de chegada ainda A linha de chegada do Ártico É bem mais distante do que as outras Então eu vou precisar ter muito mais força Pra conseguir chegar até o final Vamos lá noob Ele tá conseguindo chegar quase na metade Ok, isso é muita força Mas não é o suficiente Eu preciso juntar mais Vamos comprar aqui mais algumas vezes Deu pra comprar 60 de força Isso é bom Ele vai chegar bem mais distante agora Boa Olha que chutão, cara Uh, a gente quase chegou no final Isso é bom Isso é muito bom Quer dizer que se eu evoluir mais um pouquinho A força dele A gente consegue chegar até o final de tudo Pera aí Eu acho que eu quase consegui E o bom que essa pista do Ártico Dá muito dinheiro também Eu tô ganhando 3 mil quase por chute Já vai poder comprar esse pet daqui Nossa, ele é muito caro Então eu vou aumentar a nossa força mais um pouquinho Agora temos 80 de força Vamos dar mais um chutão E eu acho que a gente vai chegar no final Chegamos Mas eu não ganhei a vitória Por quê? Olha só O meu chute tá chegando até o final Mas a gente não tá ganhando as vitórias Isso é estranho Boa Chegamos de novo E eu não ganhei a vitória Ah, agora ganhou sim Agora eu tô com 6 vitórias Mas pera aí Agora que eu ganhei as vitórias O que eu faço com elas? É... E eu posso pegar recompensas Daqui a 2 minutos Vai liberar pra mim esse impulso Com 25 de força Eu vou pegar ele Mas em compensação a gente tá conseguindo juntar muito dinheiro Eu acho que eu vou comprar alguma coisa com esse dinheiro que eu tô ganhando Pera aí Já tive uma ideia Eu juntei 25 mil E eu vou comprar o pet mais caro do primeiro mundo Eu quero ver se eu vou ter sorte Se vier um pet ruim eu vou ficar triste, hein Vamos ver Vamos comprar aqui O primeiro eu gastei todo meu dinheiro com esse... É... Parece que eu não consigo comprar esse pet Eu tenho dinheiro Mas quando eu vou tentar comprar Olha o que acontece Fala que eu tenho saldo suficiente Então eu vou comprar alguns pets de 5 mil Pra ver se a gente pega esse verdinho Que é o mais raro daqui Opa, veio um tubarão O segundo mais raro do jogo Que sorte Agora que veio o tubarão Eu vou comprar mais alguns Outro gato comum É um urso na verdade Outro urso Outro pato Outro urso E girando pela última vez Porque meu dinheiro acabou A gente ganhou outro pato Azar de novo Só que em compensação Eu peguei um tubarão novo Esse daqui Ele aumenta em 14% a minha força Então eu posso tirar os patinhos E equipar o tubarão Ah, olha que legal Agora eu quero testar como que vai ser o chute do noob Com a ajuda do tubarão Porque ele aumenta bem a nossa força, tá? Ó, o chute tá bem forte, viu? Deu pra juntar muito dinheiro Agora eu vou gastar tudo em força E a gente já consegue dar um chutão Muito mais forte do que antes Olha só a distância que vai E com isso nós zeramos o jogo Chegando no último mundo Eu vou utilizar o chute do tubarão E aí E aí Obrigado.